o que vai começar agora o que eu quero saber quem é mais de vocês duas tem mais a fazer perguntas eu quero saber a resposta de vocês e eu quero também o porquê disso né eu quero saber quem é mais mentirosa porque eu sou mais fantasiosa eu acho nem sobre mentir eu acho que eu enrolo mais de nós dois muito ele é não é que ele é mentiroso é isso é o papinho furado enrola aquela mentirinha boa lá né porra tava achando olá tá escrito mítico mitico tá escrito mítico é mítico Fernanda não tem um acento vai botar agora agora vamos começar a fazer o papelzinho com acento do mítico gente é que mítico é muito mais fofo muito mais fácil eu acho mítico mítico é mais fofo mítico é mais japonês parece mítico que mítico é tipo quem pega mais coisa emprestada e não devolve eu nunca nem peguei emprestar por isso mesmo acho que você não devolveria não sei não sei não posso saber não peguei não posso saber se usa o mesmo número de sapatos anos e eu emprestei uma bota para ela que eu nunca tinha usado eu considero nossa isso é o auge da amizade isso aí é e era gringo mas como que foi se ela viu você tirando a caixa ela falou ai não ela falou amiga preciso de uma bota não sei o que porque era meu aniversário aniversário fecha aniversário dela lá eu preciso de uma bota sei o que eu peguei uma bota nova zero e emprestei pra ela é porque a gente tava em Miami ela morava lá na época e aí eu não queria gastar em dólar eu sou o cara que odeia emprestar as coisas odeio eu sou muito generosa eu prefiro dar mano eu prefiro que com o mítico eu prefiro dar é mais fácil eu geralmente dou eu nem achei que a Fernanda devolver a bota eu quando quando eu empresto já acho que eu tô dando meu Deus era o mensapel marrã me dá de volta se você soubesse né se você soubesse que fazer e gente lá vem ver se você soubesse quem beijava mais na boca nas solteiras eu nunca nem fiquei solteira gente como é que eu vou beijar na boca só casada 100% casada o Tiago o Tiago era um amor de infância o marido dela atual não é esse o marido atual há 20 anos é nossa muito bom né mano e eu acho maravilhoso mas é isso ela beijou mais que eu nossa a fede é uma vivida a fede é uma volta eu dar a volta sabe que outro dia outro dia ao mítico beijou mais que você e eu acho que é né eu outro dia é mítico ai cara mas pra mim é mítico mas posso eu assim você tá grávida você tá grávida é nossa é obrigada obrigada mas sabe que esse negócio de beijar mais outro dia eu tava encontrei uma amiga minha é do meio artístico não quer dizer o nome uma letra Fernanda uma letra uma letra R R já sei quem é Renata eu sou rádio é Rafa Kalimann lógico que não é isso eu fui na casa dele aí eu fui na casa dele foi lá que eu encontrei o Tiago e falei essa pessoa com R não vou falar quem era aí ela chegou para mim e falou assim ela tô ficando fiquei com fulano conhece eu conheço aí eu fiz uma cara e já pegou né eu falei já amiga ela e não sei o que e o Beltrano aí eu ela já ficou ela só não pegou você só não mas é porque eu já passou o rodo não a galera não mas é porque eu vivi eu vivi na minha época auge das minhas solteirice e sempre fui muito discreta então você meteu marcha né Fernandinha não tem então não vazou entendeu não vazou entendeu não vazou aí eu falei para ela amiga você tem que entender que assim que eu que eu fui capinando assim para você chegar eu abri todo esse mato isso tudo era mato quando eu cheguei Anja é muito lançamento é muito lançamento que você foi já sabe que eu lancei muita 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 gente não porque você tava tava casada é porque eu nunca peguei ninguém Adorei sei eu lancei muita gente eu lancei vocês não lançaram não o que lançamento assim pirocas de ouro uma loucura louca tá bom vamos substituir falar se crede quem bebe mais eu tô grávida agora agora mas deixa eu falar eu bebo eu bebo pouco tá então se eu bebo mais é porque a Carol achando que eu faço nada muito tô ficando meio deprimido não tô ganhando nada mas quando a gente sair daqui você vai mudar vai ser uma nova Carolina vai encher a cara vai fazer uma tatuagem vai beber hoje vai ficar loucura vai fazer tatuagem no rosto hoje com certeza vai beber mais eu não vou beber entendeu então hoje já é um dia diferente quem deu mais trabalho no Projac a moça é o tipo da atriz que a pessoa tem que me pegar pelo cabelo porque para me sentar na maquiagem entendeu eu tenho trabalho quando eu era mais criancinha assim ela tem muito mais mas ela tem mais anos de trabalho mais tempo de carreira entendeu então acho que ela deu mais trabalho do que eu sempre bem responsável o trabalho leva o meu trabalho muito sério não que ela falou que não leva né não é que não leva mas eu falei coisas do meu trabalho que eu demorei a entender que eram necessárias tipo ficar sentada na maquiagem tipo cuidado figurino demorei eu quando eu lembro que fiz uma novela de época gente eu chegava recém se chegada no rio de janeiro emocionada marquinha de biquíni aí vem a maquiadora até que isso nunca aconteceu comigo por exemplo entendeu dava trabalho já aprendi desde nova desde a sucena que não podia pegar nossa sucena a gente não pode né tatuagem também não pode né é aí eu eu tive ousadia eu fiz a tatuagem há pouco tempo mas é só passar uma base é eu achei eu considerei que eu tinha direito com 30 anos de carreira eu acho pode e até os moleque também é os meninos as meninas as meninas as meninas deixa ela quem é mais fofoqueira eu sou geminiana né gente porque porque por que carol que ela é mais fofoqueira inclusive participa mais dos assuntos né ela também ela tá sempre participando do assunto chega com novidade sempre sempre ela sabe de tudo com a fofoca boa ela chega com fofoca boa ela chega e ela chega nesse tom assim que ela sabe entendeu tipo hoje ela sabia que seu nome era mitico ela chega e mola contando você tenta falar agora não eu amo ela sabe a fernanda tá certo tá certo correto 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 é geminiano já é uma fofoquinha ela sabe edifica né aquela que não faz mal a ninguém não até que as que faz mal a gente gosta até as que faz mal eu gosto eu gosto eu gosto de fofoquinha eu sou zepovima desculpa quem é não então quem dá os melhores presentes e ela deve ser pica nos presentes cara ela mesmo pegar uma parada ela dá ainda ainda mais que ela faz né tem isso também da pessoa tem o nosso aí você fez um dos primeiros quadros que ela fez assim ela me deu uma pintura linda eu tenho até hoje lá no meu apartamento do rio ela ela faz eu acho isso muito chique uma coisa é uma vira uma coisa única e não tem pode vir com uma bota com a bolsa da casa do caramba que foi num bate entendeu mas aí é desleal é desleal é desleal você ganhar uma coisa não você é monstro não eu tô falando eu tô falando que é desleal de tão foda que é você fazer um presente para aquela pessoa especificamente é esse aqui eu queria ter dotes manuais mas eu não você tem outro doce tem outro dote mentais é isso é isso porque que é isso não mas ganhou uma pelo menos quem dá os melhores presentes eu sou ruim de presente eu acho eu também sou uma ruim que eu esqueço então não é ninguém as datas não mas a gente já tava a gente já deu os presentes muito louco um pouco o outro já deram quando vocês ganharam dinheiro real oficial assim que vocês deram para o outro assim nada de grana vou gastar vou comprar isso aí para esse cara não é assim um carro para o outro ainda não eu dá né porque a gente fez uma aposta e aposta perdeu outra aposta um carro é tatuagem é esse programa que ele confirmou a parada que a gente fez uma aposta que ninguém ia namorar até 2025 quem namorasse ia dar um carro para o outro eu só sou eu só sou mais descarado saiu falando cara e que carro que se vai dar para ele já que o preço era até de 200 mil falando carro de 200 mil que é um carro bacana e para cada um a gente carolina a gente não é amiga então nossa uma bota da exeba marrana pelo amor de deus é um carro mas apostar um outro carro é bem infantil bem bobo mas acho que a gente tá pobre né com certeza que se crede ajuda nós vamos nascer crédito para comprar um presente uma para o outro para com isso você tá me devendo não você falou aí que tá namorando continua o game eu tenho uma história muito boa de aposta me conta o meu filho um dos meus amigos assim mais antigos fez uma aposta com meu filho quando ele tinha 12 anos o mais velho que se ele que apostava que ele ia ter redes sociais que se ele não tivesse redes sociais nenhuma até 18 anos ele ia dar um carro ele perdeu a aposta óbvio né ele não deu o carro até hoje não tem até hoje porque caramba que inveja porque ele é um buda não seria uma um ser iluminado ele é diferenciado mesmo que isso que cara sensacional e aí ele vive como aí ele vive né é verdade aí ele vive nossa imagina ele não tem um comentário merda pra ele não tem um foguinho na dm é não tem tem que chegar na dm eu já paquerei na dm mas a sua namorada veio foi pela dm o pai é bom de dm é o xílio carol 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 fala qual que foi a sua primeira mensagem porque eu falei assim eu eu do nada eu criei uma teoria não calma não fala não precisa falar sua mensagem mas eu falei assim mano não sei a galera fica procurando esse bagulho de cantada eu acho que às vezes quando a mulher ela tá afim não se você não dá uma cantada nada a ver pra pessoa mas se você mostrar que você tá com interesse pra mulher e ela vai querer se ela quiser ela vai querer independentemente do que você falar a teoria foi tipo assim não importa você pode fazer do melhor jeito se ela não que ela não quer e você pode fazer do pior jeito que se ela quiser ela quer mítico místico foi isso então não tem encantada é você se a mulher se interessa com você ela vai querer independentemente do que você fala aí eu falei legal tô testando aqui tô brincando a gente tava numa gravação da chevrolete um ano lá e a gente tava esperando e aí eu falei mano vou matar esse tempo mandando um direct aqui para as meninas e aí era só assuntos aleatórios coisas mais palhacinhas engraçados e começou a funcionar eu falei igual tipo imagina chegar do nada na dm da pessoa fala assim você tem cachorro a não você tava fazendo aquela tipo não 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 tava sacaneado não não nem cantar era você tem cachorro a pessoa não porque aí começa um papo entendeu entendi solto é porque o oi e aí a pessoa vai falar assim a oi não oi não dá aí não aguento a gente falar oi a gente já fala o que que é oi oi preciso falar com você aí vai falar tudo bem você tudo bem já fala entendeu já manda mas tem uma coisa que é muito válida assim que a favor de vocês que é o humor o humor ele é ele é ele seduz também então você dá a fernanda sabe ver isso bem né fernanda você gosta de humor tem que ter gente já basta vida cheia de tragédia cheia de coisa ruim com certeza acontecendo com certeza né e o mano o brau agora e joga ela ela tá te façando né porque eu falei o nome de todos eles antes de começar falou e tá grávida ok ok bomba carolina dica mas tá grávida do seu terceiro filho quem é mais esquentada você não acha sabe você podia achar que era você também sou esquentadinha não bota você mas você é mais é mais não a fernanda é mais consciente a carol também é esquentada não esperava ela é é o que eu achei que você não eu achei que você é tranquila eu sou mais tranquila que a fernanda não não eu acho que é assim não dá pra isso é uma coisa no meu carro não dá pra botar quem é mais uma coisa dessa porque nós duas a gente é esquentada só que eu sou em maria e ela é frita é isso talvez a minha personalidade faz com que as pessoas acham que eu sou mais mas eu na verdade eu só falo o que eu acho eu sou sincera e tal a carol ela já é mais leve ela já é mais fofa mas assim quando vem aí fica ela fica mais forte do que uma pessoa que já tem essa comunicação porra entendi entendeu entendeu entendi então quando ela vem mais quando vem dela é eu sei ficar bravo você eu sou de boaça mas também se eu ficar irritado aí não pode vir 10 pessoas segurar que não segura não é né e você eu sou muito de boa mas eu também quando eu fico irritado é uma desgraça eu nem prefiro ficar irritado é a gente a pessoa que fica irritada tem que ficar irritada tranquila já não tá irritada ela tá tranquila é vou você d é e e o o Obrigado.